Boa tarde, gente! Olá! A gente está fazendo a tarefinha de matemática e fala sobre o que, Levi? Muito e pouco. Muito e pouco. E vamos dar o exemplo de uma coisa pouca e uma coisa muito. Minha sacola tem sete bolinhas e a de Michel tem um. Então, a de Michel tem pouca e a de Levi tem muita. E a gente está fazendo a tarefinha de matemática que o Levi gosta muito, não é, Levi? E a gente já fez a tarefinha de ciência. Sim. E a tarefinha de ciência falava sobre o que? Animais. Animais terrestres e animais aquáticos. Porém, eu faço todos, quase todos. Pois é, galerinha. Hoje é a tarefinha de hoje que a gente está fazendo. Um beijo e tchau! 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 Tchau.